Momento Anefac Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre os desafios do CEO na crise. E para falar nisso, nós recebemos aqui duas pessoas. Carlos Humberto Amodeu Neto é CEO do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E o Francisco Clemente, que já é nosso sócio aqui, que é da área de esportes e mídia, diretor da KPMG. Bem-vindo, Amodeu. Boa tarde, é um prazer participar desse programa, desse podcast, para que a gente possa debater nesse momento os grandes desafios que temos por conta da sensibilidade que a crise decorrente da pandemia traz a todos nós. Legal. E bem-vindo, Clemente, mais uma vez aqui conosco no podcast Anefac. Muito obrigado. É um super prazer aqui e responsabilidade, né? Aqui como papel de mediador, de bater um papo hoje aí com a Amodeu sobre o momento atual e como os clubes estão, né? O Grêmio está trabalhando nas iniciativas aí, né? De contenção e busca de iniciativas de superar aí a crise que todos estamos vivendo. Muito obrigado. Eu posso começar, então, né? Pode começar, Clemente. A casa é sua. Fica à vontade para conduzir esse podcast. Muito legal. Muito bom. Amodeu, a gente, né, trabalhando no mundo dos esportes, conversando com o mercado, conversando com os clubes de futebol, de fato é um negócio que nunca ninguém passou, né? É um mundo que está passando por esse grande problema, né? Mas tem diversas ações que eu imagino que vocês estejam tomando dentro aí do plano de contenção, estabilização aí dentro do Grêmio. Eu acho que para começar aí a nossa conversa, seria interessante escutar um pouco de você como é que está esse momento aí para vocês internamente. Perfeito. Bom, eu posso iniciar esse tema comentando com vocês que no dia 15 de março desse ano nós tivemos um anúncio por parte da CDF, que organiza todos os campeonatos nacionais, quanto à suspensão do calendário do futebol nacional por conta da Covid-19. Na mesma data tivemos também a suspensão dos campeonatos regionais, aquele campeonato gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, né? E logo na sequência a própria Comebol suspendeu as competições continentais e no nosso caso isso afeta na questão da Copa Libertadores da América. Naquele momento nós não tínhamos um cenário claro e como hoje temos ainda muita incerteza com relação ao período que essa suspensão demandaria, ainda não tínhamos um caso específico de pleno isolamento social que passaram a existir os decretos na semana subsequente, né? Mas nós imediatamente no dia 16 de março, pela manhã, sob a liderança do nosso presidente, nós criamos um comitê de gestão de crise, cuja responsabilidade de coordená-lo executivamente cabe a mim, como CEO do clube, onde nós no primeiro momento dimensionamos, primeiro fixamos um prazo onde nós entendíamos que o plano de contingência deveria durar, né? Fixamos aí um prazo até 30 de junho, quantificamos todos os prejuízos que a gente imagina, imaginava naquele momento que nós pudéssemos ter até o dia 30 de junho, e a partir disso passamos a determinar uma série de diferentes ações nos diversos setores do clube, em todos os setores do clube, sem nenhuma exceção. Então, primeiro determinamos uma redução orçamentária, de modo que a gente pudesse redimensionar todas as despesas do clube para serem suficientes na sua redução, para compensar as perdas de arrecadação que a gente estimou até o final do mês de junho. Da mesma forma, passamos a suspender todos os contratos que a gente considerava contratos não essenciais à manutenção das atividades do clube. Passamos a revisar o regime de trabalho, levando em conta os diferentes normativos legais que foram determinados a partir de então, como a medida provisória 927, nos autorizando a dar férias para os nossos empregados, e também a medida agora 936, que nos dá um leque maior de opções no que se refere a flexibilizações em relação à jornada de trabalho e eventuais vigências permanentes de contratos de trabalho. Então, fizemos um amplo plano nesse sentido, esse comitê de crise, ele se reúne semanalmente de modo ordinário e extraordinariamente, sempre que é necessário, para que a gente possa ir medindo os resultados oferidos e também projetando novas ações que nós precisamos tomar. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo neste momento, e nos clubes de futebol não é diferente das empresas, a gente precisa ter uma questão de responsabilidade orçamentária, de racionalização do nosso fluxo de caixa de curto prazo, um redimensionamento de todas as nossas despesas e uma seriedade muito importante no trato dessas questões, sob pena da gente não conseguir reverter ou compensar todos os prejuízos que nós suportaremos em virtude dessa crise. Poxa, muito interessante, Amodeu. É o clube de futebol mostrando que pode ser profissional, mostrando que tem gestão adequada, que está preparado para um momento de crise como esse, e assim, daquilo que eu tenho visto no mercado, está aí de acordo, como grandes empresas fazem, no mercado mais maduro, que é dito como mais maduro, o futebol também mostrando isso muito bem, nota 10, Amodeu. Agora, nesse sentido também, a gente sabe que a dinâmica do mundo do futebol é particular, e que pela própria partida, onde tem que ter duas clubes jogando ali, tem todo um ecossistema aí de federações, confederações, conversa entre os clubes, muitas vezes entre os rivais dentro de campo, como é que vocês estão trabalhando aí nas esferas da organização do futebol? Hoje em dia, a nossa principal entidade do futebol brasileiro é a CBF, e a CBF, através de uma comissão dos clubes, chamada Comissão Nacional de Clube, CNC, tem promovido, semanalmente, reuniões e debates com todos os clubes das séries A, B e C do futebol brasileiro, com o objetivo de buscar alinhar todas as medidas que os clubes estão tomando, trocar experiências sobre as ações necessárias e tentar encontrar as melhores soluções para a retomada do futebol brasileiro, tão logo as autoridades sanitárias e as autoridades governamentais assegurem essa condição. Hoje nós não temos essa condição de tranquilidade para retomar na plenitude as atividades no futebol brasileiro, mas a CBF vem coordenando juntamente a todos esses clubes de série A, B e C, estamos falando aí de mais de 50 clubes no campeonato no Brasil, para que a gente organize e una todos os esforços no sentido de buscar a melhor solução para o retorno das atividades no futebol nacional. Não é diferente nos estados. Nos estados, cada uma das suas respectivas federações estaduais vem dialogando permanentemente com os seus filiados no sentido de criar protocolos de segurança para que haja um retorno adequado às atividades, estabelecer eventuais projeções de como os jogos serão retomados e nesse quesito, provavelmente nós teremos jogos e eventos sendo retomados com portões fechados, o que afeta também a atratividade do torcedor, do sócio torcedor para manter suas contribuições em dia. Também esse é um complicador adicional para os clubes. Então, todas as organizações têm sido através de permanente diálogo das federações ou da confederação brasileira com os seus filiados, com os diferentes clubes no sentido de unir esforços, aglutinar os interesses e criar uma metodologia linear para que todos possam trabalhar no mesmo sentido buscando a retomada do futebol brasileiro com segurança de saúde para todos os atletas e demais profissionais envolvidos, mais dentro da brevidade possível. Entendido, entendido. O espírito de união é mais importante do que nunca dentro do mundo do futebol. Agora, deixa eu te colocar outro ponto aqui, Amodeu. A gente sabe que criar comitês de crise, criar orçamentos, revisar custos, isso tudo é super importante e essencial para um momento como esse. Agora, me diga uma coisa, quando a gente olha as receitas de um clube de futebol, basicamente ali, direitos de televisão, patrocínios, sócio-torcedor, tudo isso muito ligado à imagem e ao espetáculo. Quando isso cessa, qual que é a estratégia melhor para que os clubes possam perder menos nesses grandes temas aí, direitos de televisão, de patrocínio e de programa sócio-torcedor? Qual a estratégia de vocês? Eu diria que existem mais dois elementos que são importantes, duas naturezas de receitas que também são importantes, são as receitas comerciais, porque, afinal de contas, os clubes têm, no caso do Grêmio, nós temos uma loja própria, uma mag-store, que tem um volume de vendas de produtos licenciados do Grêmio, de produtos oficiais do Grêmio, muito importante, e que essa loja, ela é uma loja que tem o seu maior faturamento nos dias de jogos, porque é uma loja que está situada no nosso estádio, além de uma outra loja que nós temos também no centro da cidade. Ambas as lojas estão fechadas, enquanto nós não tivermos jogos, nós não teremos esse grande público comprando os nossos produtos. A gente aí precisa criar outros mecanismos, como a venda online, intensificar nossas ações no e-commerce para criar um novo padrão de consumo para os nossos fãs e os nossos torcedores de uma forma geral. E também tem a questão relacionada à venda de atletas para o exterior. O futebol brasileiro é um futebol exportador de talentos, exportador de atletas, e nós teremos, como essa é uma crise global, nós teremos, com certeza, um reflexo no mercado de transação de atletas em nível mundial, uma alteração na dinâmica desses negócios. Quem sabe um volume menor de negócios, com valores absolutos de transação menor, que também é uma receita extremamente importante para que feche a nossa conta no final do ano. No que se refere à receita de direitos de transmissão, o esforço que todos os clubes brasileiros estão fazendo é para que todas as competições previstas para o ano de 2020 possam acontecer em 2020 com as suas fórmulas de competição originais. Porque, com base nisso, nós assumimos o compromisso com as emissoras de televisão que vamos disponibilizar uma certa quantidade de jogos para que sejam expostas, para que sejam transmitidos, melhor dizendo, nessas emissoras. Se nós mantivermos a mesma fórmula e mantivermos este calendário com condições de acontecer dentro do ano de 2020, nós conseguimos, mesmo que haja uma mudança de fluxo de caixa, ou seja, eu deixo de ter receitas, por exemplo, no mês de abril, mas essas receitas elas serão recebidas em meses subsequentes, a gente mantém essa receita inalterada, tem apenas um descolamento de fluxo de caixa. Então, nós, clubes brasileiros, estamos trabalhando com o objetivo de buscar preservar o calendário do futebol brasileiro íntegro mesmo com mudança de datas, mas manutenção do número de exposições. E também, tendo a manutenção do número de exposições, os nossos patrocinadores, eles também terão assegurados, mesmo que com uma diferença de momento de divulgação, eles vão ter a divulgação de suas marcas pelo aquele número de exposições que a gente combinou com os nossos patrocinadores. Então, eu diria que o esforço, ele é muito mais um esforço conjunto no sentido de os clubes poderem criar condições junto com a Confederação Brasileira de Futebol, negociando com as autoridades sanitárias e governamentais para que a gente consiga retomar a atividade esportiva. No que se refere ao sócio-torcedor, a principal contrapartida que o sócio-torcedor tem num clube de futebol é o direito a desconto ou o direito a acesso livre aos estádios nos dias de jogos. À medida que a gente está vivendo um período sem jogos, essa contrapartida não existe para o torcedor. À medida que o futebol retorna e eventualmente retorna com portões fechados, o torcedor também fica sem boa parte dessa contrapartida. Então, nós estamos criando mecanismos que possam compensar esta perda temporária, vamos dizer assim, que os torcedores terão por conta da ausência de jogos e, portanto, a impossibilidade de eles usufruírem de uma contrapartida relevante das suas contribuições para que, no futuro, eles possam ter compensações que venham a motivá-lo a, neste momento, continuar colaborando com o clube por mais dificuldade que todos os torcedores estejam vivendo, até porque essa colaboração para o clube será extremamente importante para assegurar a sustentabilidade mínima dos clubes de futebol durante esse período de parada. Muito bom. De fato, de fato, é todo mundo repensando da melhor maneira de como seguir daqui para frente. Amudeu, assim, caminhando até para o final aqui do nosso podcast, na verdade, acho que eu tenho mais duas perguntas para você, se possível. Assim, a gente sabe também que a realidade dos clubes de futebol tem aí uma questão de endividamento, né? Alguns com endividamento menor, outros maiores, né? Como vocês estão lidando, né? A gente vê na iniciativa privada, né? Os bancos dando carência, eventualmente, para pagamento de valores de juros, de amortizações, né? A gente vê no âmbito fiscal também alguns benefícios aí diante desse momento. Como é que vocês estão tratando essa questão do endividamento? Essa questão do endividamento, aí eu preciso voltar alguns anos até para poder contextualizar o que a gente está vivendo hoje, tá? Desde 2017 até agora, a gente vem trabalhando, me refiro a 2017, que é o período em que eu assumi essas atribuições, a gente vem trabalhando muito fortemente no sentido de desalavancar o clube, principalmente no que se refere ao curto prazo. Então, a gente vem destinando boa parte das nossas receitas extraordinárias ou das nossas receitas pontuais com a venda de determinados atletas, não para investir 100% no futebol, mas sim para desalavancar o clube, para que a gente amortize os nossos compromissos bancários. Com base nisso, nós saímos de um endividamento bancário que era na ordem de 90 milhões de reais em 2016 para mais ou menos 26, 27 milhões de reais agora ao final de 2019. Então, desalavancamos de modo bastante expressivo o clube, fazendo com que a gente tenha menos despesas de amortização, menos despesas de juros ao longo do mês e também fizemos um trabalho de diluir a pressão no curto prazo, alongando o perfil dessa dívida. Então, além de reduzir, a gente buscou alongar o perfil dessa dívida para dar mais tranquilidade. Com base nisso, nesse momento, o clube tem sim um potencial maior de tomada de crédito por conta da sua atual desalavancagem. Diferente seria se eu tivesse chegado neste momento com 90 milhões de endividamento. Eu teria um lastro de garantias muito menor ou quase insuficiente para poder assumir novas tomadas de crédito. Neste momento, devido à desalavancagem que a gente tem, a gente tem esse potencial, a gente tem essa condição e, se necessário for, lançaremos mão de alternativas como esta para fortalecer o nosso caixa. Isso não significa dizer que nós temos uma necessidade absoluta de tomada de captação de empréstimos, mas sim de fortalecimento do caixa. É fundamental numa crise dessa natureza, que é a crise que nós estamos vivendo, que a gente sempre proteja o nosso caixa e tenha o maior volume possível de liquidez. Quem tiver mais liquidez ao longo desta crise sairá dela com certeza mais forte que os demais. bem interessante, Amodeu, muito bom. Como mensagem final, o que eu queria te pedir é o seguinte, hoje você lidera um dos maiores clubes do Brasil, mais relevância no Brasil, mas a gente sabe que o Brasil tem milhares de outros clubes, associações esportivas que devem estar sofrendo nesse momento. Olhando para uma realidade fora as principais séries de competições no Brasil e para milhares de outros clubes, o que você daria de dica para aqueles que lideram esses outros clubes? A gente vive situações bastante diferentes nas diversas séries que a gente tem no futebol nacional, porque a gente tem clubes maiores que tem calendários anuais e receitas mais importantes do ponto de vista de direitos de transmissão, do ponto de vista de patrocínios, como a gente já comentou antes, do próprio sócio-torcedor. A gente tem clubes de porte médio e pequeno, mas que tem calendário nacional anual e que tem um patrocínio ainda a ser recebido, tem um direito de transmissão em valor menor ainda a ser recebido, e aí a gente tem uma terceira camada, que são aqueles clubes que só tem calendário até a metade do ano. Nesse quesito, eu diria que independentemente do porte do clube, eu diria que o mais importante é reduza o montante das suas despesas ao limite mínimo necessário, privilegiando sempre integralmente aquilo que seja essencial à operação. E trate o seu orçamento de forma muito rígida, sólida e consistente, porque nós passaremos por dificuldades muito grandes e se nós não tivermos essas medidas mais drásticas e mais duras, com certeza nós não conseguiremos chegar do outro lado dessa ponte. muito bem, Amodeo, é isso mesmo, são diferentes realidades, mas no fim do dia o fluxo de caixa é para todos, reduzir o máximo a saída, proteger essas entradas. E, Emerson, eu acredito que a gente, aqui na dinâmica da nossa conversa, eu agradeço muito a oportunidade de ter mediado aqui esse nosso podcast, Amodeo, foi um prazer também conversar com você e, Emerson, Bolli, eu deixo a palavra com vocês. Obrigado, então, Clemente, obrigado mesmo pela condução, excelente condução deste podcast Momento Anefac, mais uma vez, agradeço também a presença do Amodeo, aqui trazendo todas as questões que está enfrentando aí no Grêmio Futebol Porto Alegre, e se não é à toa que a gente, de fato, até a pé nós iremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Muito obrigado a vocês que participaram aqui deste podcast e, olha só, eu já queria lançar aqui, também para você sócio do seu time que traga aqui as outras autoridades, os outros clubes que nós estamos abertos a conversar com todos neste campeonato, porque nós queremos saber e nos importamos com o futebol brasileiro e queremos saber como podemos, enquanto instituição, colaborar e aprender com a gestão dos clubes brasileiros. Olha só que bacana, daqui a pouco a gente vai ter aqui todos os clubes participando do nosso podcast, que legal para você que está ouvindo. Bom, então, já fica o convite, acompanhe a Anefac nas redes sociais, nós vamos lançar as novidades, acompanhe também Anefac no site anefac.org e conheça a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento Anefac. Não se esqueça, compartilha este podcast com seus amigos, colegas de trabalho, familiares e a toda a galera da geral e da organizada, porque nós queremos ouvir todos os clubes do futebol brasileiro. Um abraço e até o próximo episódio. Anefac. 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 A CIDADE NO BRASIL